Amém, meus irmãos, mais uma vez a parte do Senhor, vamos ler um versículo da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido pão e nas orações, amém, podem sentar. Meus irmãos, mais uma vez eu sou grato a Deus. Sendo essa minha última fala dessa tarde, eu quero agradecer mais uma vez o nosso companheiro, amigo e digno presidente da convenção da CEADEMA, pastor Francisco Raposo, a mesa diretora, pelo convite e pela confiança que nos foi dada. E pelo tratamento que nós temos recebido aqui, somos além daquilo que a gente realmente esperava, né? Muito bem, os irmãos fomos muito bem da gente. E foi bom estar com os irmãos nessa escola bíblica, nesse conclave de pastores, aprendendo a Palavra de Deus. E eu quero pedir permissão ao pastor Francisco Raposo para depois eu me deslocar para o meu estado, viu? Depois da minha fala, viu? Pastor, tem um bocado de coisa para fazer, né? Já tem casamento amanhã, tem muita coisa para fazer. E eu já tenho pedindo aqui os irmãos a permissão para me deslocar ali ao Piauí. Eu vi o pastor Reiner tanto, não sei se ele ainda está aqui, Miquel, Paulo Sérgio, eu vi aqui. Está ali o nosso companheiro, né? Que estão aqui também participando desse evento maravilhoso. Meus irmãos, a nossa palavra hoje à tarde é uma palavra, eu vou me prender mais em alguns aspectos históricos dos credos, das confissões de fé, dos catecismos. Nós pentecostais, a gente tem uma certa aversão, uma certa repulsa, isso dentro da tradição pentecostal. Não quer dizer que nós não temos afinidade com os códigos doutrinários, com as confissões de fé, com os credos, a gente vê mais a questão de confissões de fé e credos, mas na tradição reformada. Temos aí a confissão de Wittsmester, a confissão dos batistas de Londres. eles têm uma longa tradição com documentos, principalmente a tradição reformada particular dentro dos batistas, né? E irmãos batistas sempre tiveram. A Assembleia de Deus, talvez pouca gente sabe, mas a Assembleia de Deus também produziu seus documentos, bem mais simples, evidentemente, são declarações que nortearam ou deram formato ao movimento pentecostal. Em 1916, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ela publicou o que eles chamavam conjunto de verdades fundamentais. Em 1916, essas verdades foram publicadas para dar uma sistematização doutrinária e um fortalecimento à fé pentecostal. Por quê? O movimento pentecostal, como já está dizendo, era um movimento, não era uma denominação. A Assembleia de Deus, quando ela surge nos Estados Unidos, em 1914, ela surge como um aglomerado de igrejas que vão formar as Assembleias de Deus, de várias tradições dentro desse movimento. Mas eles não queriam e tinham medo da institucionalização. Era mais um acordo, uma convenção fraternal, vamos dizer assim. No Brasil, embora seja mais tardio o surgimento de uma instituição, na década de 30, quando vai surgir, mas de uma forma jurídica, em 1946, ela também mantém essa visão de uma convenção fraternal. Mas eu quero chamar a atenção que a Assembleia de Deus, ela já tinha um código doutrinário, em 1916, que era um conjunto de verdades fundamentais. Em 1939, no Brasil, o pastor Alcebia de Pereira de Vasconcelos, que tem uma história com o Maranhão, embora seja piauiense, ali pertinho de onde eu sou pastor, de regeneração, que ele era bem pertinho dali, 50 quilômetros. Ele trouxe para o Brasil aquele cremos que vinha no Mensageiro da Paz, por muitos anos, em 1939, ele trouxe aquele cremos com 14, se não me enganado, 14 artigos. Nos Estados Unidos, já tinha aquele, era uma adaptação. Em 1924, 1926, a Assembleia de Deus britânica também produziu o seu cremos. Você não pode ver isso com detalhes no meu livro Glossolale, a formação das Assembleias de Deus. Lá eu coloquei todos esses cremos lá. O que a gente quer dizer com isso? Que a Assembleia de Deus, ela se distingue de outras tradições pentecostais. O James K. Smith, que é um teólogo reformado, ele chama atenção para o pentecostalismo como uma tradição, como uma espiritualidade. E ele analisa o movimento como um todo, porque dá muito mais expressão a esse lado místico da fé, a esse lado mais experiencial, experimental. Mas se a gente analisar, e isso é verdade, dentro de setores do movimento, mas não no movimento como um todo. A Assembleia de Deus, por exemplo, não se enquadra apenas numa espiritualidade. Porque a espiritualidade, sem esse caráter doutrinário, como ele quer chamar a atenção, acaba pulverizando o movimento, a fragmentação. Por isso que nós temos n's, dezenas ou centenas de milhares de grupos dentro do movimento pentecostal, cada um com a sua forma, com as suas práticas, e que a gente denomina, coloca tudo no mesmo, coloca tudo na mesma nomenclatura de neopentecostalismo. Então, esses movimentos, eles não têm realmente, como os pentecostais clássicos ou históricos, um vínculo com esse cremos, esse código escrito, como a Assembleia de Deus tem. Então, a Assembleia de Deus, ela tem, já desde cedo. Interessante que o metodista Thomas Bell Barrett, ele... Eu encontrei um livro, parece-me que o nome é O Quando o Fogo Caiu, que é um livro em sueco, que o Berrett escreveu, e lá ele tem um código doutrinário de dez artigos. Isso é bem interessante, é um protocredo, uma coisa que vem bem simples, que depois vai nortear a formação de outros credos dentro da tradição pentecostal. Então, nós, assembleianos, temos sim um código. Recentemente, em 2017, nós elaboramos aí a Declaração de Fé. Não é um documento perfeito, tem imperfeições, mas resume aquilo que crê a Assembleia de Deus, ou as Assembleias de Deus em um contexto maior. Então, lá está o que a gente crê sobre o Espírito Santo, a parte soterológica, a parte ramartológica, peneobatológica ou soterológica do Cristo. Então, há uma coisa bem sistematizada para a gente entender. Porque, irmãos, a fé precisa de fundamentos. Esse negócio da gente dizer que não precisa conhecer a questão doutrinária, é um equívoco. Você vê que os apóstolos, aqui nós estamos falando de tradição oral, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse didaquê aí, essa doutrina dos apóstolos, era uma tradição oral, evidentemente, e que começa a ser passada de forma escrita nas cartas, nas epístolas. E depois, aí no período já da patrística, é produzido aí o... E depois os grandes credos da cristandade, que vai nortear a vida da igreja. Então, é importante a gente ter um parâmetro doutrinário. Um parâmetro doutrinário. Era isso que o primeiro superintendente da Assembleia de Deus, Ian Bell, ele se preocupou com isso. Porque ele veio de uma tradição batista, ele era batista, ele era texano e batista, e ele vai para a missão da Avenida Norte, o Ilha Durã, buscar o batismo no Espírito Santo. Por volta de 1908, ele é batizado no Espírito Santo. E o Bell, ele escreveu um livreto, eu tenho esse livreto, é Perguntas e Respostas, onde ele procura responder aos questionamentos que era feita a fé pentecostal e como é que os pentecostais criam. Então, isso era muito comum, naqueles dias, quando os pentecostais precisavam estar explicando e defendendo a sua fé. Então, todos os pentecostais primitivos, eles tinham uma preocupação com a escrita também. É incrível a produção de jornais que os pentecostais produziram. O Ilha Durã, de Chicago, que eu já falei, fiz referência a ele, ele tinha um projeto de escrever um livro sistematizando a fé pentecostal, ou dizendo como era que ele cria. Mas ele morreu cedo, morreu em 1912, possivelmente de uma pneumonia. E ele morreu, mas ele deixou muitos artigos escritos num jornal dele chamado Testemunho Pentecostal. É para esse jornal que o Guna Vingre dá aquela oferta de 90 dólares. O Guna Vingre disse que deu uma oferta de 90 dólares para um jornal pentecostal. Era o Ilha Durã. Era de Chicago. Então, ele deu aquela oferta e depois o senhor deu de volta a ele. A gente sabe pela história do Diário do Pioneiro, o Pioneárias. Então, eles tinham, sim, um selo para defender a fé. Os pentecostais, o Durã, você pega o Testemunho Pentecostal, eu tive acesso, por exemplo, existe uma série publicada, os artigos do pastor William Durã. E nesse artigo, tem toda a luta dele em defender, por exemplo, a doutrina das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Para ele, isso era sagrado. Você vai ver ele defendendo. Meu Deus, ele tem um poder de argumentação que você sai na ponta acreditando. Você começa a sair lá na ponta, você diz, é isso mesmo. O homem era muito bíblico, embora ele vinha da tradição Wesleyana, de crença, e cria um pouco diferente do que depois a Assembleia de Deus formata, a doutrina da santidade, da santificação. Mas ele foi um gigante dentro do seu contexto. Ele escreveu muito nesse periódico dele. E a gente vai encontrar outro pentecostal, o I.S. Copley, que vinha de Kizuíque, do movimento de uma tradição mais reformada, e é batizado no Espírito Santo em Azusa também. E o I.S. Copley é quem sistematiza a doutrina chamada da obra consumada do Calvário. É que o William Durã também é influenciado pela visão do Copley. Então, veja, eu estou chamando a atenção que o apego a códigos doutrinários, a declaração de fé não é uma coisa nova. E não é estranho a tradição da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela primou pelo trabalho literário muito forte. Eu poderia citar o jornal Pentecoste, do Copley também, do Flower, que foi publicado muitos anos. Eu posso citar o Evangelho e Herod, na Suécia, de 15 a 1939, onde o Levi Petros defendeu muito a doutrina pentecostal. Então, não só ele. Lá tem vários artigos e cartas do Gunnar Winkler, escrito naquele periódico, defendendo a fé pentecostal. O Winkler contando a experiência dele do batismo no Espírito Santo também. Nós vamos ter vários periódicos na britânica. O Redenchant Tindey, que era o outro periódico dos britânicos. O Donald D. que publicou o jornal Pentecoste, a partir de 1947, que o Levi Petros faz o prefácio do primeiro lançamento. Então, esses homens tinham um apego pela doutrina. Pela doutrina. Por que a gente fala isso? Porque muitos cristãos, crentes, não gostam de doutrina. Não gostam do culto, vamos dizer, da exposição pura e simples da palavra. Eles querem movimento de profecia, e profecia sem orar, sem ter vida com Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já pastorei igreja, que encontrei movimentos assim, quando cheguei. De muita profecia, e gente que não era nem batizada no Espírito Santo, profetizando a torta e a direito. Aí a gente observa que tem uma coisa fora. E o que é o trabalho pastoral? É de ensinar. É de ensinar. A profecia existe, a profecia é bíblica, mas se não tiver parâmetros bíblicos, doutrinários, acaba o movimento se desconfigurando. Você não tem ideia de quantos movimentos pentecostais surgiram com boas intenções, até com, vamos dizer, muita demonstração. Mas terminaram se desvirtuando por falta de um código doutrinário, por falta de uma regulamentação bíblica. Então é isso que nós precisamos entender. Isso não é esfriamento da igreja, isso não. Isso é evidente que os códigos doutrinários não podem ser igual à Bíblia. Uma confissão de fé que nós produzimos, ela não pode ter o mesmo peso da Bíblia. É um documento humano. A Bíblia é a palavra de Deus. O que a gente coloca nesses documentos é o que a gente acredita. E como seja algo que para padronizar aquilo que a gente crê. Porque senão nós vamos ter a coisa totalmente fora de controle. Então os pentecostais, eles têm sim uma tradição teológica forte. Estou falando no contexto da Assembleia de Deus, ela tem uma tradição forte na área teológica e produção. Você tem uma ideia, o Gunnar Ving, desde 1919, já tinha jornais aqui no Brasil. Nós temos o São Alegre, nós temos o Mensageiro da Paz, posteriormente, o Boa Cimente, depois o Mensageiro da Paz. Que o Mensageiro da Paz foi um periódico importantíssimo. Eu tenho em forma digitalizada todos esses arquivos do Mensageiro da Paz, todos os jornais, desde o primeiro de 1919. E eu já passei há muito tempo lendo aqueles periódicos, acompanhando a tradição da Assembleia de Deus e vendo como aquele jornal foi importantíssimo para a formação doutrinária da Assembleia de Deus. Juntamente com as lições bíblicas, que é produzida com mais, vamos dizer, um rosto mais parecido com o que é hoje. Elas são produzidas a partir de 30. E nós vamos ver as lições bíblicas tendo um papel importantíssimo na formação da identidade da Assembleia de Deus. Eu acredito que a Assembleia de Deus ainda mantém essa identidade, essa cara que ela tem, por conta da literatura que ajudou a uniformizar isso. Se você ler a história da Convenção Geral, você vai ver como eles tinham esse cuidado, esse cuidado em guardar a doutrina bíblica. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco, eu não vou me deter aqui em debates de uso e costumes, em contraste com a doutrina bíblica, mas pontuar coisas dentro da nossa tradição da Assembleia de Deus, nesse sentido, tá bom? Por isso que nós estamos aí falando de ortodoxia na página 17. Você que está com a postila na mão, pode me acompanhar, que eu coloquei. Eu já expliquei aí de manhã que a palavra ortodoxia está no texto, orto, vem de orto, que é correto, né? De orto, certo, toxa, que é opinião, que significa crença correta, em contraste com a heresia ou a heterodoxia. O termo não aparece na Bíblia no sentido completo, mas aparece aí o radical que eu falei, né? E nenhum escritor secular ou cristão usa antes do século II, embora o verbo ortodoxem esteja em Aristóteles, na ética anicômaco. É um opúsculo de dez volumes de Aristóteles, na ética anicômaco, que foi muito usado para o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele cristianizou Aristóteles, né? Aquino, ele deu uma visão totalmente positiva aí do Aristóteles, principalmente na Suma Teológica, aquela coleção de nove volumes. A palavra expressa, a ideia de que certas declarações sintetizam com exatidão o conteúdo do cristianismo quanto às verdades reveladas, e, portanto, são, por sua própria natureza, normativas para a Igreja Universal. Veja só, qual o papel desses credos, dessas confissões de fé? Normatizar a fé, normatizar no sentido, de dar um parâmetro para a Igreja. Eu não posso criar uma doutrina, eu não posso ir além da palavra, da Bíblia. Então, as igrejas históricas e o pentecostalismo clássico, eles têm esse selo, esse cuidado de normatizar a sua doutrina. Então, é importantíssimo a gente falar disso aqui. Essa ideia está arraigada na insistência do Novo Testamento de que o Evangelho tem um conteúdo factual e teológico específico. Nós citamos várias referências. e de que não existe nenhuma comunhão entre aqueles que aceitam o padrão apostólico do ensino cristológico e os que o negam. Ora, como é que a gente vai se diferenciar daqueles que negam as verdades ou as doutrinas cardinais, centrais do cristianismo? É pilar, doutrina bíblica. A gente precisa saber disso. Então, nós estamos precisando hoje, e a Assembleia de Deus precisa ficar atento a isso, nós estamos vendo um fenômeno de migração, eu creio que superestimar esse movimento não foi como se imaginava, mas de pentecostais para igrejas reformadas. Por quê? Eu conversava com um colega sueco, um dia desse, e ele disse que esse fenômeno existe no Brasil, ele conhece a nossa literatura, conhece o nosso país, exatamente por em muitas igrejas pentecostais faltar, em muitas igrejas pentecostais faltar esse erro normativo da doutrina. E o que nós estamos vendo? Tantos movimentos pentecostais, cada um com sua cara, cada um com seus modismos, cada um com suas inovações. E isso cria confusão, isso cria muitas vezes até heresia mesmo, e vai tudo para a conta do pentecostalismo, vai para a conta dos pentecostais, a Assembleia de Deus vai, aí pega por amostra grátis aí. Resultado, muitos que querem uma fé bíblica mais sólida, eles vão para muitas igrejas históricas. E é um fenômeno que está acontecendo, dentro da... Hoje há uma tendência, o povo está querendo, quem quer conhecer Deus, se aproximar daquilo que é mais próximo do original, do princípio, daquilo que era ensinado. Então nós estamos vendo esse fenômeno que está acontecendo. Então a Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica já, que já tem mais de um século, e tem uma tradição teológica que eu estou mostrando aqui, ela precisa ficar atenta a isso e cuidar dessa parte. Não é criar um academicismo, que é diferente. É simplesmente criar teólogos, com a cabeça grande e o coração pequeno. Nós temos que ter uma fé que tenha um caráter racional, sim, nós não podemos negar a nossa razão, mas que não negue essa parte mística experimental. A experiência faz parte do pentecostalismo. Ela não pode se sobrepor, ela não pode calar a voz das escrituras. Nós não podemos aceitar nenhum movimento como legítimo, se ele vai além da Bíblia, da palavra de Deus. Os nossos pais, nossos pioneiros, eles tinham sempre a palavra como padrão, como parâmetro. Isso é importante. Então, nós temos sim, o que nós estamos falando aqui, a ideia de ortodoxia veio a ser importante na igreja a partir do século II, por causa dos conflitos, primeiramente, com o quinorticismo, que eu falei pela manhã, e depois com outros erros a respeito da trindade e da pessoa de Cristo. Esse aqui foi um debate que durou 300 anos sobre a trindade. O discípulo de Serapião, eles achavam que o Espírito Santo era neto de Deus. Aí começou a heresia terrível. E aí, mas o Espírito Santo, na verdade, ele era ignorado. Ele era ignorado nos primeiros séculos. Quem vai dar esse lugar que o Espírito tem na Bíblia, ou mostrar as obras do Espírito de Deus que ele estava atuando, é os movimentos de renovação no final do século XIX, que vai desaguar no movimento pentecostal. A reforma foi uma reforma teológica. Ela foi uma resposta ao misticismo católico. É verdade. Ele sabe disso. Mas a gente encontra pouco sobre o Espírito nesse período aí. Então, a gente vai vendo aqui, como ele está falando, havia um debate mais cristológico. A doutrina da trindade teve debates aí gigantes. Os pais apostólicos entraram nesse debate, principalmente os pais capadócios, eles entraram aí no debate grande. O que mais? A gente colocou aqui dizendo o seguinte, entendia-se que a conservação do cristianismo exigia que se sustentasse a ortodoxia nessas questões. Irmão, tem coisas que é inegociável. Tem coisa que é inegociável. Nós não podemos aceitar aquilo aquilo que nega as escrituras ou que as escrituras afirmam. A gente precisa ter isso. Pedro, ele diz uma coisa, em nenhum outro há salvação, que é Cristo. Ele diz que só nele há salvação. O cristianismo, ele é uma religião, vamos dizer assim, que ela inclui, mas ela é excludente também, no sentido que ela não pode se misturar com outras crenças conflitantes. A aceitação rigorosa da regra da fé era exigida como a condição prévia da comunhão e surgiu uma multiplicidade de credos que explicavam essa regra. Veja só. Aí eu viro para a página 18 e digo o seguinte, os protestantes do século XVII, especialmente os luteranos, conservadores, ressaltavam a importância da ortodoxia quanto a soteriologia dos credos da reforma. Naturalmente, o protestantismo liberal, mal orientado e mortífera, é isso aqui, deixa eu ver se eu ajeito esse texto, a qualquer procura, o cristianismo liberal, ele não aceita um protestantismo conservador e ortodoxo. porque ele é pluralista, ele nega alguns pontos principais da doutrina e isso não dá para casar com a ortodoxia. Mas os credos, você já vê no movimento anabatista, em 1580, já tem um credo, os anabatistas para dois. O Rubi Maia, que era um dos anabatistas principais, foi um teólogo. e a teologia de Rubi Maia é muito parecida com a teologia de Jaco Arminio, o holandês, principalmente na questão soterológica. Na verdade, Arminio, ele tem influência dos anabatistas e os anabatistas têm influência de Arminio também. Então, é importante, eu mostrei no livro Glossolália que a Assembleia de Deus tem a influência de Arminio nas duas pontas, tanto através do Wesleyanismo, como através dessa influência que o Arminio causou também nos batistas, principalmente através da confissão de New Hampshire de 1833. A confissão de New Hampshire se distancia mais daquele modelo reformado da confissão de Itimista e de outros, da de Londres de 1644, 1689 e de outras. Ela tem um tom diferente. e os teólogos da época acusaram essa confissão de arminianismo mesmo. É um teólogo batista da Fabapá que escreveu um livro sobre a confissão de New Hampshire, um livro excelente, mas ele mesmo reconhece que havia um contexto que há autores, colegas dele, que são historiadores, principalmente do tempo da confissão de New Hampshire, que dá esse tom arminiano na confissão. Embora ele não acredite, ele defenda o outro lado. mas eu estou convencido pelas pesquisas que a gente fez, principalmente da obra do Lampkamp, que é uma análise das confissões batistas, que houve uma influência muito grande da doutrina arminiana na confissão de New Hampshire, que vai influenciar, tem artigos na declaração de fé de Londres, da Assembleia de Deus de Londres, da britânica, da americana e da brasileira, que são idênticas as confissões de New Hampshire. Então, estou falando aqui um contexto histórico para a gente entender a importância que há esses credos. É importante isso, pastor? É sim, meus irmãos. Olha, a questão de a salvação é para todos. A Assembleia de Deus, ela verberou. Por que a Assembleia de Deus é um movimento missionário gigante? Nenhuma denominação, digo isso sem bairrismo, mas nenhuma denominação empreendeu um esforço evangelístico do tamanho que a Assembleia de Deus brasileira empreendeu e desenvolveu e desenvolve até hoje. Todos os lugares deste Brasil foram influenciados pelo Evangelho das Assembleias de Deus. O que era isso? Porque havia um princípio, um dogma na nossa confissão de fé que Deus quer salvar todos. que todos têm oportunidade e que o homem pode ouvir, aceitar ou rejeitar. E isso não é doutrina reformada, isso é doutrina arminiana. Então, é importante a gente entender isso aqui, né? Quando a gente está falando da confissão. Então, há essa questão importante nesse sentido, né? Quando a gente está falando dos credos e do cremos. O credo eu coloquei aí que deriva do latim credo que é creio, a forma é ativa, o que denota que não se trata apenas de um corpo de crença, mas de uma confissão de fé. Esta é a confiança, não creio que, embora isto esteja incluído, mas creio em, é individual, também. Os credos podem adotar a forma plural, nós cremos, mas o termo propriamente dito é derivado da primeira pessoa do singular do latim, eu creio, é exatamente como é assim, eu creio, eu creio, todas as confissões começam dessa forma. É importantíssimo a gente conhecer. No livro Glossolale, eu coloquei uma transcrição, eu coloquei, eu transcrevi de alguns, algum credo que teve relação com a gente. Por exemplo, eu coloquei lá a confissão sueca, que normatizou em 1861 a crença dos batistas suecos, em 1861, embora o seu autor, que era o Anders Viberg, ele escreveu em 1856 uma confissão nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, para a igreja de Rocksteiner, que ele escreveu, e cinco anos depois ele publica em 1861, a confissão sueca, que era essa confissão que o Winger conhecia, que o Gunnar Vrim conhecia o Daniel Berg, porque eles foram o Winger, o Berg não, mas o Winger foi aluno e fez um curso teológico no seminário Batista Sueco de Chicago. Ele, de 1904 a 1909, ele está lá estudando naquele seminário, e ele conclui o bacharelado em teologia. que os batistas eram muito fortes nessa tradição teológica, na Suécia já tinha escola de formação teológica, e eu estudei em seminário batista, irmãos, eu me formei em teologia num seminário batista, com aula presencial, durante quatro anos, e eu sei como eles valorizam a educação teológica, e para mim foi um período muito bom, nesse tempo eu não era pastor, era apenas um funcionário público, e esses colegas todos são pastores, era na verdade um seminário de pastores, os batistas é o seguinte, a associação das igrejas mantenedoras do seminário batista, as igrejas mantêm o seminário, e aí as igrejas mandam os candidatos, nós temos um irmão aqui, que é assim, assim, e esse irmão vai estudar teologia, e o objetivo dele é ser pastor futuramente, não era como eu não, que estava lá como um desterrado, que não tinha nem, não tinha intenção nem de ser pastor, nem sabia para onde é que ia, estava lá porque queria aprender, não é? Mas não era mandado por igreja, não era mandado por ninguém, era só por Jesus mesmo que eu estava lá, não é? Então, esses colegas meus, todos são pastores hoje, pastores preparados, dentro da tradição deles, eles desenvolvem um ministério excelente, não é? E eles têm essa tradição mesmo, então os batistas, na Suécia, o Iestran, ele passou do seminário batista, Leve Petro, todos passaram pelo seminário, não é? Quem tinha essa vocação pastoral, e nós, assembleanos, precisamos pensar nisso, a qualificação dos nossos obreiros, não é? Os batistas, eles, eu entendo que é uma questão contextual, os batistas, eles, os batistas sueco, pentecostalizados, vamos dizer bem claro, batistas sueco, pentecostalizados, que são os missionários, Levi Petros e outros, eles, quando vêm para o Brasil, eles queriam a educação teológica, mas no contexto de escolas bíblicas como essa, e as escolas bíblicas, interessante, aqui nós temos escola bíblica dois, três dias, lá era quinze dias, as escolas bíblicas eram quinze dias, algumas delas, chegaram a vinte dias ou um mês, é, o Raio falou, tem razão, tem delas aqui, chegou até vinte dias, você imaginou, porque eles queriam formação de obreiros ali, a tradição de escola, instituição, de prédio, mais, como foi o IBAD, que formou muita gente, com internato, é mais americano, isso é mais uma afluência dos americanos quando vêm para cá, mas os batidos, eu acredito, irmão, porque os pentecostais, quando surgiram, a, vamos dizer, a academia, os seminários históricos, eles foram contra, bateram pesado, né, consideraram, muitos deles, quando se consideravam como heresia, como distorção, é, e, criou aquele, embora eles tivessem formação, Levi Petro, tivesse formação, e outros, o Vingre, mas eles queriam essa formação, mais teológica, devocional, dos seus pastores, né, então, é isso que nós estamos procurando aqui trazer, a base bíblica, ou o credo prezado, tem uma base bíblica, os credos, no sentido desenvolvido, claramente, não ocorrem nas escrituras, esse fato, no entanto, não os coloca, em antítese com as escrituras, porque o propósito do credo, sempre foi de expressar verdades bíblicas essenciais, além disso, as próprias escrituras, oferecem algumas fórmulas confeccionais rudimentares, que fornecem modelos para declarações posteriores, por exemplo, o chamado Antigo Testamento, encaixa-se nesta categoria, e muitos estudiosos consideram, o doutor do nome 26, 5 a 9, como um credo pequeno, havia essa, essa, essa normatização, né, embora bem elementar, no novo testamento, muitas referências às tradições, segundo a Salão de 102 e 15, e outras referências, a palavra do Senhor, em Gálatas, a pregação, Romano 16, sugere que uma mensagem comum, já formava um enfoque, para a fé, ao passo que a confissão de Jesus como Cristo, Filho de Deus, Senhor e Deus, constituiu um ponto de partida óbvio, para o desenvolvimento de credos na confissão pública, veja só, as escrituras vão dando esse rumo, vai dando esse rumo, sobre o valor dos credos, hoje os credos estão em evidência, tem muitos colegas aí, teólogos, comentando o credo, Tomás de Aquino comentou o credo, o credo comentado por ele, ele era um elemento muito culto, é uma obra de arte, no Brasil nós temos o pastor Ezequiel Soares, comentou credos e confissões pela Bereia, o Franco Ferreira, que é um teólogo batista, também escreveu um comentário ao credo, então tem muitos, a editora Ciudad Nueva, ela publicou o credo comentado, em quatro volumes, o que os pais da igreja disseram sobre o credo, em quatro volumes, então havia essa preocupação, e hoje há o interesse, porque está se buscando fé com consistência, está se buscando fé com firmeza, e nós que temos esse vínculo com a experiência, não podemos esquecer disso, não podemos esquecer do terreno bíblico, onde somos firmados, o Levi Petros, ele tinha um tipo de pentecostalismo dele, ele era um pentecostal, ele tem uma experiência em 1902, ele fala língua, mas não sabia o que era, ele fala língua em 1902, e ele disse que, por descuido, e até por pecado mesmo, que ele dá a entender isso, ele negligenciou o dom, é quando surge o pentecostalismo, aí em 1906, ele tem contato com o Beret em 1907, com o Ander Johnson, antes disso, novembro de 1906, o Ander Johnson já estava na Suécia, então ele tem contato com esses pentecostais, da primeira geração, e o Levi Petro vai a Noruega, para ouvir o Beret pregar, e ele ouviu com atenção, e se convenceu, o Beret fez uma oração por ele, fez três perguntas a ele, e essas perguntas, era uma pergunta de rendição total, que o Petros que se estremeceu, quando deu a resposta àquelas perguntas, e o resultado, foi que a partir daí, semanas depois, o Petros volta a ter, uma experiência de línguas, de falar em línguas, que ele agora acredita como um sinal, ou a evidência do batismo, no Espírito Santo, mas o Petros, ele tinha muito cuidado, com essa explosão, emocional que tinha no pentecostalismo, ele chega a dizer uma coisa, no Evangelho Herod, que as pessoas, mais espalhafatosas, as pessoas que mais causavam, que rodavam dentro da igreja, que era a mais problemática, que ele conhecia, ele tinha certos cuidados, então, ele procurava normatizar, já o William Durant de Chicago, ele era mais aberto, ele não se, ele, é evidente que ele corrigiu os abusos, mas ele deixava, esse lado místico, se manifestar, né, isso era, era, era comum na Avenida Norte, né, inclusive, o movimento de língua, há um livro, um colega da congregação cristã, está traduzindo aí, um colega, que é da congregação cristã, me falou, que está sendo traduzido, com as mensagens em línguas, e a interpretação, que era dada na igreja do William Durant, eu tenho esse livro em inglês, mas estão sendo traduzidos para o português, tinha muitas essas mensagens, eu até coloquei uma no livro Glossolalia, eu traduzi uma lá, então, meus irmãos, existia essa preocupação sim, mas o lado doutrinário era muito forte, então, eu coloquei, qual era a função do credo? Era o uso instrutivo, a instrução, que é o sentido da doutrina, a doutrina, ela tem sentido, a própria palavra didaqué, alguém pronuncia o didaé, mas, ela tem essa função de, orientar, por exemplo, a palavra didática, vem daí, da palavra didaqué, didática, é o ensino normatizado, é regras, é parâmetros, é metodologia, fulano não tem didática para ensinar, é um mau professor, eu tinha um professor de matemática, que ele foi dar um assunto, que o assunto era complicado, que era relações métricas no triângulo retângulo, e aí, ele não tinha didática nenhuma, e a gente ficava perdido, os alunos, ele ia lá e apagava com a mão mesmo, o quadro de giz naquele tempo, era confusão, mas, quando a gente peguei, depois eu peguei na Escola Tec Federal, onde eu fiz eletrotécnica, nos anos 80, eu peguei um mestre em matemática, já tinha mestrado naquele tempo, o Nilson, meu Deus, o Nilson deu uns assuntos, o mais difícil para nós, que era, era números complexos, o nome do assunto, quem tem matemática aqui conhece, o Nilson, o Nilson botava na cabeça da gente, botava dentro da gente, que ele te, ficava e dizia, é desse jeito, é fácil assim, o homem tinha uma didática impressionante, assim, o credo, ele tem esse sentido, e o próprio pastor, quando vai pregar, ele tem que ter também, uma didática, ele tem, uma forma de expor a doutrina, tem mestres, que você vê ele pregando, ensinando, o dia todo e não cansa, tem outros, que você está pedindo até, nossa senhora, para ele acabar, para ele ir embora, porque o negócio está cansativo, fica chato, mas, esse sentido instrutivo, está no credo, está na declaração de fé, ela tem esse sentido, o que mais? Tem o uso instrutivo, doutrinário, que é doutrinar, toda igreja, ela é doutrinada, até na palavra, você está pregando, é um sermão, está sendo doutrinado também, aquela mensagem, que eu falei aqui, que o nosso irmão Luiz pregou, aqui ele tem uma, um valor doutrinário, impressionante, quando ela ensina, que Deus, a soberania de Deus, fica em destaque, opa, o bebeloca, fica em destaque, e, acaba tirando aquele dengue, que os crentes tem, o que mais? Ele tem um sentido litúrgico, irmãos, todo culto, tem uma liturgia, irmão, irmão, aqui hoje, ninguém sabe, como é que vai começar, nem como é que vai terminar, é uma bagunça, é uma bagunça, tem que, tem que começar, é, tem gente, eu botei uma nota, sobre o avivamento de Asbury, de Asbury, uma universidade americana, de tradição metodista, o Asbury teve uma, eu coloquei no meu livro Glossolari, uma pequena nota sobre ele, ele foi um grande evangelista, metodista, chegou um tempo, eu coloquei lá, que quando ele chegou na América, tinha, pouquinhos metodistas, quando ele saiu, tinha mais de 100 mil, né, ele ia evangelizar, ele não podia mais se segurar, na cela do cavalo, o que que ele pedia? pedia para amarrarem ele, na cela, amarravam ele, ele ia até o local, que ia evangelizar, chegar lá, desamarrar, ele pregar, amarrava de novo o cavalo, para ele voltar para casa, para ele não cair, e nessa universidade, que aí é uma homenagem a ele, houve um avivamento, mas eu disse, o avivamento, se não tiver uma normatização, e a liderança não tiver cuidado, os papagaio de pirata, os curiosos, os que vão fazer selfie, vão acabar o avivamento, resultado, a própria universidade agora, controlou a coisa, né, e deu um outro rumo, mas é evidente que o avivamento vai continuar, mas não daquela forma, eu vi gente do Brasil, diz, oh meu Deus, esse avivamento aqui, e aí, é pessoas que a gente sabe, que a vida não está lá, dentro das normas, das escrituras, né, então, tudo tem um sentido litúrgico também, a gente precisa ter esse cuidado, né, a liturgia não é pecado, nem é sinônimo de conformismo, nem de comodismo, nem de frieza, o culto, ele tem uma rotina também, você pega a história da convenção geral, você vai ver, que ele já se preocupava, na década de 30, 40, sobre a liturgia do culto, ele já reclamava, que o culto estava tendo pouca oração, culto estava tendo pouca oração, meus irmãos, pelo menos meia hora do culto, tem que ser gasto com oração, a gente que é pastor, vê isso no ciclo de oração, tem pessoa que quer transformar o ciclo de oração, num show, quer transformar em qualquer coisa, menos oração, a pessoa faz tudo, menos orar, o que é um ciclo de oração? É para orar, quando foi criado em 42, é, é, não, a Vigila hoje tem tudo, menos oração, não é verdade? A gente vê o louvouzão aí, que a noite todinha, eu participei de Vigília, no meu início de fé, e eu era novo convertido, não sei nem se eu dormia no banco, meu irmão, porque se ajoelhava, 10 da noite, e só a misericórdia de Deus, viu? Quando ia levantar, estava com o joelho, e terminava 5 da manhã, e era só a paz do Senhor, não tinha café, não tinha coisa nenhuma, vai embora. Olha só, os três credos principais, o dos apóstolos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, aquilo que a gente conhece, credo dos apóstolos, credo de Niceno, de 325, e o de Atanásio, aí do século IV. Nós falamos do dogma, a palavra dogma, refere-se a um decreto, ordenança, decisão e mandamento, está aí, na filosofia grega posterior, o uso legal, era abrangido, pela palavra dogma, como proposição doutrinária, que expressava, o ponto de vista oficial, de um mestre, ou escola filosófica, em particular, a teologia cristã, primitiva, finalmente, veio a usar o termo, da mesma maneira, Basílio Magno, ou grande, em meados do século IV, distinguiu entre o querigma, e os dogmas cristãos, sentido das proposições, de fé. Então, o dogma, é uma regra, vamos dizer, mais rígida, muito usada no catolicismo, o catolicismo tem muitos dogmas, a gente não usa esse contexto, de dogmas, desde a reforma, o protestantismo, tem rejeitado a associação, entre o dogma, o dogma, e o pronunciamento, eclesiásticos, infalíveis. Segundo o pensamento, da reforma, todos os dogmas, devem ser testados, em comparação, com a revelação, das escrituras sagradas. Conforme observou, Calbarte, a palavra de Deus, está tão acima do dogma, quanto os céus, estão acima da terra. O catolicismo, tem vários dogmas, por exemplo, o dogma, é da imaculada conceição, o dogma, é da assunção de Maria, ninguém podia, contradizer. Então, isso era um dogma, evidentemente, humano, que a tradição católica, aceita como verdade, contestável. Então, a gente precisa ter cuidado. Nossa declaração de fé, ela tem, esse propósito doutrinário, mas não é, nesse sentido de dogma, que aquilo é aquilo, não tem como voltar. A gente precisa entender, isso aí. O que mais? A palavra, além disso, para os reformadores, a fé e confiança pessoal em Deus, relacionamento com ele, com ele, é mediado por Jesus Cristo, não basicamente, a anuência, aquilo que a igreja ordena, que seja crido. O dogma, veio a significar, uma expressão de verdade, doutrinária, que obteve status eclesiástico, porém, sem reivindicações, a infabilidade. O contexto protestante é assim, não tem esse caráter de infalibilidade. Por exemplo, o que o Papa diz, é uma autoridade, não tem mais quem possa contestar. Você precisa ler, o que era, o documento de descomunhão, no período da inquisição, era terrível. Eu tenho um desse documento, que eu coloquei no meu livro, Defendendo o Verdadeiro Evangelho. É uma coisa terrível, se você se levantasse contra a igreja, estaria sujeito, ao quebrar um dogma da igreja, era terrível mesmo. Aí nós falamos das confissões de fé, que eu já dei uma luz aqui sobre ela. A variância do termo confissão, acha-se no Novo Testamento. Na igreja primitiva, a palavra era usada, para descrever o testemunho dos mártires, na hora de enfrentar a morte. Seu uso mais comum, no entanto, designa as declarações formais, da fé cristã, escrita pelos protestantes, desde os primeiros dias da reforma. Como tais, as confissões relacionam-se estritamente, com vários outros tipos, breves resumos, autorizados da fé. O termo credo, refere-se mais, às declarações da igreja primitiva, que os cristãos, em todos os tempos e lugares, são reconhecidos. O credo dos apóstolos, o credo de Nicea, é a definição de Calcedônia, e menos frequente, o credo de Atanasio. Por outro lado, os catecismos, são declarações de fé, estruturada, escrita na forma de perguntas e respostas. O catecismo está mais na tradição, também, protestante histórica, e do catolicismo. O catolicismo tem um catecismo até hoje. Nós não temos essa forma de doutrinamento. Mas eu estou dando aqui o contexto histórico. A reforma e as confissões, as condições do século XVI, eram propícias para uma composição de confissões. As publicações de Lutero, Calvino, Zuíngulo e outros líderes da reforma, trouxeram à tona, questões teológicas, momentosas. Quando em inteiras comunidades, ou somente os líderes, voltavam-se para os seus ensinos, surgiu uma demanda imediatamente, imediata, de declarações da nova fé. Sem complicações, porém autorizadas. Assim, nesse contexto, nós estamos vendo a reforma, quando ela surge, ela é um rompimento, é uma ruptura, com o cristianismo medieval. Então, essa fé nova, ela vai precisando. Nós vamos ter os luteranos, vão publicar a declaração, a confissão de concórdia, que é um documento que vai normatizar. Nós vamos ter o Melecton, que foi o teólogo da reforma. Lutero tinha muita confiança nele, e ele publicou esses primeiros documentos. A Sinodal publicou esse documento, viu, está disponível para quem quiser. Meus irmãos, na página 20, eu vou virar aqui, nós falamos aí da, do valor das confissões. Olha só, eu citei o Philip Scher, ele diz o seguinte, a autoridade dos símbolos, como de todas as composições humanas, é relativa e limitada. Não se coordena com a Bíblia, mas sempre se subordina a ela, que é a única regra infalível de fé e prática cristã. Nesse contexto, que nós, protestantes, Assembleia de Deus, acreditamos. É uma ajuda para nos entender certos princípios e normatizá-lo, mas não substitui, nem é igual à Bíblia, que nós escrevemos. A prova é que esses documentos se atualizam, esses documentos se corrigem, esses documentos são até reescritos, são passíveis de mudança. Eu coloco aí no parágrafo 2, os protestantes que dão valor às confissões, oferecem dois argumentos, aqueles que o desprezam. O primeiro é a prática, argumento que um documento confissional, estimula a clareza da crença, e a franqueza no debate teológico. Os padrões não escritos argumentam-se são símbolos sujeitos à manipulação dos detentores do poder ou às expressões da aplicação seletiva. Quer dizer, uma coisa que não é colocada de forma sistematizada, de forma documental, fica à mercê. Por exemplo, as igrejas que têm líderes carismáticos messiânicos, eles são o parâmetro dessas igrejas. É o que eles dizem. Os adeptos, os fiéis, seguem o que essas lideranças dizem. E muitas vezes o que essas lideranças dizem, dizem, não refletem o conteúdo bíblico. Não refletem o conteúdo bíblico. Precisa entender isso. Aqueles que afirmam o valor das confissões apontam para muitos trechos do Novo Testamento, onde resumos formais da fé são tomados por certo, como ajuda à fé e à prática. Olha, se nós não tivéssemos uma Assembleia de Deus, não tivesse procurado normatizar, sistematizar as principais doutrinas da fé dentro daquilo que o movimento pentecostal acreditava, teria se fragmentado muito mais. Nós temos fragmentação institucional? Temos. Nós tivemos, a partir dos anos 80, a Madureira foi a primeira convenção a separar. Nós tivemos recentemente a Idbelém. Mas não é questão doutrinária. É mais uma questão institucional, de liderança mesmo. Mas a Assembleia de Deus, ela mantém ainda nessas três, vamos dizer, três ramos principais, esse apego aí àquilo que foi ensinado desde o princípio. A gente entende isso aí. Pois bem, o colocamos aí, eu acho que isso eu adaptei do Maio Pruma, a natureza da doutrina. O que é doutrina? Verdades fundamentais apresentadas de forma sistemática. Nós temos um teórico aqui, de Santo Inês, que é o Raifran, que para mim é um dos grandes doutrinadores, não é porque eu estou na frente dele não, mas ele gosta de trabalhar essa área e é necessário. Eu participo do seminário de doutrinas bíblicas com ele, acho que desde que ano, Raifran? desde lá da 103, né? Participamos lá, ele já tinha sido outro, eu já fui, não foi para o primeiro não, já tinha acontecido outros. E ele produz uma cartilhazinha bem interessante, um dia desse eu achei uma lá em casa. Mas como aquilo é importante? Como aquilo é importante para fortalecer a igreja? Deixa eu dizer para os irmãos, uma igreja bem alimentada, bem instruída doutrinariamente, ela é uma igreja produtiva, é uma igreja viva, é uma igreja menos trabalhosa, é uma igreja que tem problema? Tem, porque a igreja é viva, mas é uma igreja que dá prazer. Eu tenho, pela graça de Deus, o meu ministério investido no culto e doutrina. Eu estimulo, a igreja, ela vem, e eu procuro trazer um estudo sistemático, né? Dentro dessa liturgia pentecostal, dessa visão pentecostal e a gente vê que o povo vem, o povo vem assistir, a igreja vai, é um culto bem assistido, porque eu que já ouvi, que tem culto de doutrina, que tem cinco pessoas, tem quinze, porque o sinônimo é de frieza, nada disso, o culto de doutrina é um culto vivo, a doutrina, ela é viva, se ela é bíblica, ela é viva, ela mostra o Cristo vivo, e a gente precisa, o que a gente está precisando é se reciclar como pastor, é, é, ser mais bíblico, procurar mais profundidade nas escrituras, mergulhar nas escrituras, pô, não, pastor, pô, fica à vontade. Sim, regou, Deus deu crescimento, isso, é, é, investir no ensino, olha, as lideranças do novo testamento eram lideranças múltiplas, você vai encontrar, eu falei aqui de manhã, exatamente nesse contexto, você vai encontrar, Paulo, por exemplo, Atos 14, a eleição de presbíteros, do plural, presbíteroi, está lá no grego, né, é um plural, e, porque eram lideranças múltiplas, é evidente que, eu creio que havia um supervisor geral, né, mas essa liderança da igreja, ela era compartilhada, é o que eu falei aqui, eu tenho vários presbíteros, dirigentes de congregação, que eu compartilho liderança com eles, eu não tenho medo de delegar, né, não tenho medo de delegar, existe coisa que você precisa vir botar no, botar nos eixos, evidentemente, mas se você não fizer isso, está fugindo do modelo mesmo, bíblico, e vai se estafar, o pastor que tem, todas as chaves, se quiser ir no refeitório, tem que pedir a benção a ele, se quiser abrir a porta do banheiro, tem que pedir a chave ao pastor, esse pastor está acabado, está morto, né, é o pastor que só quem prega é ele, só quem faz live é ele, só quem produz vídeo é ele, está morto, a igreja de Água Branca, cada congregação tem seu espaço na rede social, lá eles me marcam, e eu dou liberdade para eles trabalharem, é verdade, a gente trabalha junto, na verdade, a gente trabalha junto, evidentemente que tem coisa que está da função pastoral, mas a gente precisa saber o que é delegar, delegar autoridade, isso é importante, então nós estamos falando da doutrina, tem esse caráter, nós falamos aí, de sistematização, olha, eu falei aqui, na origem dos pentecostais, em 1934, eu sinto muita data, não se preocupe com isso não, viu, em 1934, PC Nelson, que era um batista, que se pentecostalizou, foi curado, tinha uma enfermidade na perna, e foi curado num culto pentecostal, e ele era, tinha uma formação teológica muito forte, como batista, então ele, recebeu a doutrina da evidência inicial do batismo do Espírito Santo, e produziu um dos primeiros manuais, nas Assembleias de Deus, que é doutrinas bíblicas, 1934, esse livro, foi uma referência, foi traduzido na década de 60, aqui no Brasil, ele foi traduzido, é um manual, o que que o PC Nelson fez, na verdade, foi comentar, é o primeiro comentário, a declaração de fé, ou ao conjunto de verdades fundamentais, da Assembleia de Deus americana, que o Ray Fran fez aqui, com a declaração de fé, que eu vi um livro dele, comentando o nosso cremos, o PC Nelson fez isso em 1934, ele comentou os 16, se não me engano, 16 artigos, da declaração de fé, e como aquilo ajudou, os pentecostais, os pastores, naquele tempo a educação formada, é muito mais difícil do que hoje, é muito mais difícil, os pastores tinham dificuldade, de pastores simples, meio que deixar suas congregações, para ir, numa instituição que nem tinha, até era pecado ainda, naqueles anos, estudar teologia, estudar teologia, que achava que a teologia, esfriava crente, mas não esfria não, viu irmão, o que nós colocamos aí, denomina-se habitualmente, de estudo de teologia, ou seja, um tratado, ou discurso, acerca de Deus, descreve-se teologia, ou doutrina, como ciência, que trata de nosso conhecimento, de Deus, e do relacionamento, dele com o homem, compreendendo assim, tudo quanto se relaciona a Deus, e aos propósitos divinos, a teologia é uma sistematização, é como uma gaveta, de arquivos, você tem, na primeira graveta, determinado tipo de arquivo, na segunda, na sua casa mesmo, uma cômoda, você tem, a parte de meia, a parte calça, de camisa, e tal, a teologia, ela é sistematizar, essa doutrina, a doutrina, ela é sistematizada, os crédulos, eles fazem isso aqui, para vocês, ter uma noção, mais precisa, dessas doutrinas bíblicas, que estão na bíblia, mas não estão de forma sistematizada, por que descrevemos, a teologia, ou a doutrina, como ciência, a ciência, é a disposição sistemática, e lógica, de fatos comprovados, a teologia, é considerada ciência, porque consiste, em fatos, relacionados a Deus, e as coisas, de ordem divina, apresentadas, de uma maneira, lógica, e ordenada, esse aqui é o conceito, do Maio Pruma, que era um judeu, que escreveu, conhecendo as grandes, doutrinas da bíblia, quem tem esse livro aqui, pastores, conhecendo as grandes, doutrinas da bíblia, é um dos melhores livros, irmão, sobre teologia sistemática, o Maio Pruma, foi um gigante, ele, escreveu, vários livros, ele escreveu, vários comentários, e, ele, morreu cedo, teve um colega, lá do Rio, que escreveu, uma biografia sobre ele, que a, a etade, estará publicando, essa biografia, do Maio Pruma, foi um gigante, um teólogo, que é estudado, até igrejas históricas, reformadas, eu tinha, uma professora, Batista, que disse, adotaram, aquele livro dele, e é uma professora, muito conceituada, americana, que conhecia, o livro do Pruma, e o livro dele, é muito bem fundamentado, muito bem ilustrado, aí ele fala aqui, do valor da doutrina, primeiro, o conhecimento doutrinário, sempre, aliás, supra a necessidade, de haver, uma declaração, autoritária, e sistemática, sobre a, verdade, né, veja só, então, o conhecimento doutrinário, supra a necessidade, de haver, uma declaração, que seja, normativa, autoritária, aqui no sentido, normativo, né, que tenha, que, normatize, o ensino bíblico, em certos meios, há a tendência, de não somente, procurar, diminuir o valor, dos ensinos doutrinários, como também, de dispensá-los, completamente, como desnecessário, inútil, contudo, quando, cogito sobre as questões, de sua existência, os homens, sentem, necessidade, uma opinião, final, e sistemática, sobre esses problemas, a doutrina, sempre, será necessária, enquanto, os homens, ainda, questionam, ou questionarem, de onde eu vim, quem sou, para onde vou, então, as doutrinas, são realmente, importantes, olha, deixa eu dizer para você, nós temos, lançado pela CPAD, doutrinas bíblicas, do Stanley Horton, e do William Menses, para mim, é um excelente manual, a CPAD, reeditou, esse livro, recentemente, o que é, o doutrinas bíblicas, é um comentário, da declaração, de fé, atualizada, ou na verdade, das verdades, fundamentais, de 1916, atualizadas, feita por, dois teólogos, gigantes, que já dormem, no Senhor, todos os dois, é, que procuraram, explicar, o que nós, cremos, de uma forma, bíblica, racional, e levando em conta, a experiência, pentecostal, que eles são, pioneiros, tá, existe um livro, de teologia, sistemática, do, S. Williams, o S. Williams, ele escreveu, um livro, de teologia, temática, em três volumes, é, eu tenho esses três volumes, e o S. Williams, ele, foi pioneiro, na Rua Azul, ele foi batizado, no Espírito Santo, com a imposição, de mão, de William Simon, é, e ele é um teólogo, foi, é, muito expressivo, na Assembleia, de Deus, dos Estados Unidos, foi superintendente, que aqui é presidente, lá é superintendente, foi superintendente, por 20 anos, da Assembleia de Deus, dos Estados Unidos, e, escreveu, é, aquela teologia, sistemática, mais, uma, é, até onde eu pude ver, mais uma, um embate, com o calvinismo, na verdade, o calvinismo, ele sempre teve, a espreita, da Assembleia de Deus, se você pegar, o Mensageiro da Paz, da década de 30, da mais de 35 a 36, você vai encontrar, dois artigos, escritos pelo Nil Katzberg, onde ele, os artigos do Mensageiro da Paz, publicados, chama-se, Doutrinas Errôneas, o que era Doutrinas Errôneas? Naquele tempo, é, havia uma família, ali de Mossoró, que, que sofreu a influência do calvinismo, né, a Assembleia de Deus, ela sempre foi irênica, no sentido da paz, de respeitar outras tradições, ou dialogar com elas, e não tenha nenhum problema, de publicar livros, ou, artigo de, de outras confissões, a gente vê isso, por exemplo, é, antes desse embate, com os, os irmãos, e Gino, ali de, do Rio Grande do Norte, o Mensageiro da Paz, trouxe uma, coluna chamada, Personagens Ilustres, ela traz uma, o primeiro, se eu não me engano, é João Russe, e o outro, é João Calvino, então, ela trouxe, um artigo, bem grande, é, mostrando, o lado positivo, de Calvino, né, o certo é que, esses irmãos lá, tiveram influência, é, eu desconheço, o fundo histórico, mas eles foram influenciados, e passaram a pregar, a doutrina, calvinista, e um dos pontos, que o Katzberg rebate, é uma vez salvo, para sempre salvo, é, eles, estavam pregando, que você não perde, mais a salvação, o Katzberg, que era, batista, mas os batistas suecos, principalmente, os que se pentecostalizaram, tinham a influência, do metodismo, sim, do Wesleyanismo, no Wesleyanismo, é, a, a possibilidade, de cair da graça, o William Duran, pregou sobre isso, é, o Palmiquice, que era um, teólogo, batista de Chicago, também acreditava, dessa forma, o Anders Viberg, acreditou, mas ele, já estava, indo mais, para o lado, reformado, então, quando, o Katzberg, tem essa, ele sabe, que isso, não está de acordo, com a doutrina, pedagostal, ele vai para cima, e ele escreveu, dois artigos, grandes, enormes, chamados, doutrinas erronia, onde ele diz, que ensino maligno, é esse, olha, que coisa séria, então, aí, começou a dar, uma definição, de que rumo, teológico, a Assembleia de Deus, estava seguindo, é importante, a gente saber disso, como diz o Jerry Walls, Jerry Walls, diz no livro dele, qual é o futuro, da Assembleia de Deus, salvação, para alguns, ou para todos, porque o Jerry Walls, diz o seguinte, se a Assembleia de Deus, optar, para ir para a linha, reformada do calvinismo, ela vai pregar, salvação para alguns, vai negar, sua história, se ela seguiu, que foi sempre a rota dela, que é o lado arminiano, ela vai pregar, salvação para todos, que ela sempre pregou, essa é uma questão doutrinária, muito séria, então, o Jerry Walls, chama-nos a atenção, para isso, é, bem interessante, aquele livro dele, o que mais? Olha, o conhecimento doutrinário, é essencial, para o pleno desenvolvimento, do caráter cristão, meus irmãos, crente, a gente está vendo hoje, nas redes sociais, falando de crente raiz, o que é o crente raiz? É o crente que tem base, é o crente que tem fundamento, é, é o crente que tem doutrina, é evidente que doutrina, muitas vezes, alguns anos passados, era confundido com costumes, né, e a gente sabe, então, a, o ponto 3, pastor, vou até que hora? Está chegando, vou pular aqui, viu, o conhecimento doutrinário, é um baluarte, contra o erro, o erro humano, deve ser isso aí, viu, então, vamos para a página 22, importante isso aqui, viu, irmãos, olha, a doutrina e costume, eu vou gastar esses minutos finais, falando sobre isso, 10, 13 minutos aí, olha, a questão de costumes, na Assembleia de Deus, ela é forte, sempre foi forte, eu escrevi recentemente aí, no, meu perfil do Facebook, um pequeno, análise da, da história da convenção geral, aí, outros, outras mídias, compartilharam, né, o pessoal está procurando novidades, mas, a gente tem que entender, as raízes, que deram origem, às Assembleia de Deus, nós viemos de dois troncos, nós viemos do lado, escandinavo, pietista, o movimento pietista, era um movimento, chamado, The Reader, os leitores, eles dão muito valor, e ênfase a leitura, devocional da Bíblia, a parte experimental, né, e até um rigor, um tipo de rigorismo, estético, nós vamos ter, um, um escandinavo, Lars Levi Lostodios, 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 foi, um pietista, gigante na Suécia, essa herança dos batistas, dizê-lo, pelas missões, pela leitura da Bíblia, pela oração, pelo, o culto dos lares, vem de Lostodios, Lostodio, influenciado, né, pelo pietismo, Pia Desideria, que era outro livro famoso, né, sobre, a vida do cristão, então, eles tinham, esse zelo, né, pela, pela doutrina bíblica, e também pela, pela questão, é, de costumes também, os metodistas, Wesleyanos, também, tinha esse zelo, eu encontrei, no dicionário, do movimento metodista, a, um rigorismo, estético, muito forte, na Assembleia de Deus, nós vamos, isso aparecer, vai aparecer, aí, nos anos, 30 e 40, na convenção, de 46, teve um debate, sair faísca, sobre, uso e costumes, a Assembleia de Deus, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, publicou, o que eles chamavam, é, resolução do presbitério, está aí na postila, essa resolução do presbitério, era, normatizando, que as mulheres, podiam não usar, é, essa, resolução de São Cristóvão, alguns historiadores, dizem que foi influenciado, por Paulo Levas Macalão, que era de Madureira, que era muito rígido, Macalão, era muito dura, Madureira, muito dura, nesse tempo, era, era muito rígida, com a questão de uso e costumes, e, alguns, um colega meu, que é historiador, ele, ele, acredita, que, por influência, da igreja de Madureira, a igreja de São Cristóvão, produzir esse documento, de 46, está aqui, sobre o uso, da, da, de costumes, a reação da convenção geral, foi forte, teve teólogos do Nordeste, que foram contra essa resolução, gerou um debate enorme, na convenção, e o Samuel Nisto, publicou, está aí na postila, esse documento, é, com o cuidado, de que, esse zelo, pelos costumes, não fosse transformado, num legalismo, numa, numa salvação, pelas obras, então, não é novo, esse debate, de lá, para cá, pelo menos, eu encontrei, na história da convenção geral, umas três, ou quatro vezes, o tema, voltando de novo, a pauta, é, em 95, teve outra decisão, já, aí, o pastor Ezequiel Soares, estava comandando, é, então, há, esse, essa, essa, esse fio da navalha, que a Assembleia de Deus tem andado, entre, a defesa dos costumes, e o, e o perigo, de não cair num legalismo, né, numa salvação pelas obras, e, por outro lado, não negar, para não se tornar uma igreja mundana, igual, aos outros, a gente vê a questão de costume, quando diz aí no documento, que, naqueles dias, as mulheres tinham que vestir, todos os vestidos, tinham que ter manga comprida, está lá no documento, não podia ser manga curta, né, porque era um costume da época, naquele tempo, a mulher que mostrasse, esse, tornou, é tornou a dizer isso aqui? O que é isso aqui? É o osso gostoso, a mulher que mostrasse, já estava demonstrando sensualidade, o negócio era sério, não era? Então, havia esse, esse, esse cuidado, para, não ser oito, nem oitenta, evidentemente, que prevaleceu, essa, essa, essa visão mais, 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 fechada, eu sou de uma geração, que mulher era proibida, até de bicicleta, na minha cidade, quem que era mulher, que era doida, para andar de bicicleta, é? Eu tinha um colega pastor, que hoje, eu acho que, eu não vejo nem falar mais nisso, pastor de Jane, eu tinha um colega, pastor, que ele, num culto de doutrina, ele disse, a mulher que apara a pontinha do cabelo, será disciplinada, e botou logo, cinco na lista, e, parece, que o pastor, tinha uma régua, para medir, para saber o tamanho, é? Era um negócio sério, eu sou, eu sou da época, que tinha o irmão, ficar escondido, de trás dos pau, para ver se o crente, estava na praça, meu negócio, é brincadeira não, viu? Eu, eu, eu vim do, do, a cultura do mundo, eu jogava em time, de ponta de rua, de bairro, eu era, jogava bola e gostava, quando entrei na Assembleia de Deus, a primeira coisa que eu soube, olha, se você, triscar na bola, está disciplinado, sem paz e sem comunhão, nunca mais joguei bola, até hoje, até hoje, sem mais nem pegar na bola, o negócio era duro, eu perdi a prática, então, havia esse zelo, a gente, a gente, irmãos, eu não prego, eu sinceramente, eu não lembro, a vez que eu preguei, sobre o costume na igreja, eu prego, Bíblia, palavra, eu prego a palavra, e a palavra, ela normatiza a vida do cristão, a palavra, ela coloca, temor na vida do cristão, o Nick Cruz, ele conta uma coisa interessante, ele diz, quando, Devoícos, ganhou ele para Jesus, ele vivia junto com uma mulher, não era casado, e o Devoícos, estava caçando um jeito, para falar para ele, que aquilo não era errado, mas não queria falar logo, porque o cara, vinha dar droga, era pesado, e para ele não desanimar, e estar esperando a oportunidade, mas antes de chegar, ele procurou o irmão Devoícos, disse, meu Deus, eu estou com um problema, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sou casado, aliás, sou vivo com a fulana, deu lá o nome da bolsa, já há muito tempo, e eu estou me sentindo, que tem uma coisa errada entre a gente, o que está acontecendo? E aí, ele explicou para ele, que ele deveria casar, que ele deveria, andar segundo os padrões da palavra de Deus, olha meus irmãos, é evidente que o pastor tem que ter, tem que estar, ele observa o movimento da igreja, aquilo que é excesso, que é exagero, que é mundanismo, o pastor tem bom senso, sabe? é, e orienta, e aí a gente vai ensinando, né, a palavra, eu coloquei aí, com o pastor Antônio Gilberto, ele dá aí, alguma normatização, sobre uso e costume, ele disse que, quanto a origem, a doutrina é divina, o costume é humano, quanto alcance, a doutrina é geral, o costume é local, quanto ao tempo, a doutrina é imutável, o costume é temporal, olha a Assembleia de Deus, por exemplo, é, os missionários suecos, você vê foto Gunnar, vem com um bigodão bem grande, tem outros que usavam barba, esse costume depois foi tirado da igreja, né, mas era um costume, hoje tem muitos jovens, e barba, eu não vejo ninguém mais falando sobre isso, né, mas, já foi, já foi considerada a doutrina fortíssima, a próprio tempo, a cultura vai mudando, os costumes da época, essa é uma questão interessante, agora o pastor, ele vai, orientando a igreja, não acredito, todo pastor que tem acessibilidade, sabe, como tratar, né, a sua igreja, coloquei aí também, no ponto 3, costumes e doutrinas, no contexto da Assembleia de Deus, aí está aí a resolução, na página 23, e, 24 e 25, onde os irmãos podem ler, para conhecer o contexto histórico, né, mas não é coisa, nova não, mas, o certo é que nós temos que ter, temor do Senhor, não só, mulheres, mas homens também, né, ter o temor do Senhor, buscar uma vida interior, é, uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo limites, nós não podemos viver sem limites, uma das questões da, da, da doutrina bíblica, é a questão de limites, que a gente tem que estabelecer limites, até onde é que eu posso ir, até onde, como pastor, o que eu posso fazer, né, e aí, nós vamos ter uma igreja sadia, mas está aí, uma parte sobre, costumes, e no Brasil, nós temos, os regionalismos, que são bem interessantes, né, nós temos, igrejas, mais, vamos dizer, mais conservadoras, e outras são mais, menos conservadoras, eu não vou inventar o termo liberal, né, que eu acho muito, muito forte, são menos conservadoras, com relação a costumes, mas o certo, é que nós temos que ter, uma visão equilibrada, desse assunto, é para não deixar a igreja, se mundanizar, nem cair no legalismo, pelas obras, essa é a verdade, viu, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, tem um pouquinho mais aí, você, pode examinar, mas dando aqui, essa parte mais histórica, para os irmãos, ter mais conhecimento, nós temos literatura, à vontade, hoje aí, para se pesquisar, não é, e eu acredito que, o Senhor, quer de nós, a excelência ministerial, não tenho dúvida, disso aqui, que a gente puder, para se preparar, para dar para o Senhor, aquilo que é, o melhor, para Ele, para a igreja, além daquilo, nos fazer, sentir realizado, vai abençoar a igreja, por isso, você que é obreiro, ser obreiro, já, de muitos anos, se recicle, existe um livro, que eu vou recomendar, a vocês aqui, foi relançado, esse livro, foi relançado, se eu, começasse, meu ministério, de novo, ali, é escrito, por um veterano, pastor americano, já jubilado, que ele, ensina ali, o que faria, ou que não faria mais, se ele fosse, um pastor, novamente, meu Deus, mas mexe com a gente, viu, mexe com a gente, porque a gente, esquece de se reciclar, é, e a gente precisa, estar reciclado, a gente não pode, achar, que já chegou no topo, que não aprende, mais nada, que eu não vou mais, ouvir fulano falar, porque eu já sei, de tudo, nada disso, é, a palavra de Deus, ela é nova, ela é viva, e ministerialmente, nós, precisamos reciclar, para evitar a palavra, se reinventar, é, a gente precisa disso, então, quem vai ganhar, é a obra de Deus, quem vai ganhar, é o seu ministério, e você vai ser, ricamente abençoado, amém? Amém?